Eu tenho um nome comprido, mas o mais curto é João Botelho. Faço filmes há muitos anos, já comecei em 80. Estranhamente comecei com um filme chamado Conversa Acabada, sobre o Fernando Pessoa e o Mário de Sá Carneiro, onde o Sr. Oliveira, Manoel de Oliveira, que é uma espécie de meu mestre, fazia um personagem, era um padre que dava a extra monção ao Fernando Pessoa. Aí anunciava já a ideia da relação do aprendiz com o mestre e a ideia de que ele ia viver muito tempo. Alguém que dá a extra monção ao Fernando Pessoa vai viver muito tempo. O filme chama-se O Cinema, Manoel de Oliveira e Eu, por esta ordem, porque ele ensinou-me uma coisa fundamental para mim. Os filmes são histórias, o cinema é o modo de filmar as histórias. Ou seja, a mesma história, em três pessoas diferentes, dá três filmes diferentes. Portanto, o cinema não são as histórias, ensinou-me essa. Ensinou-me outra fundamental, que é a ideia de ter poucos meios e ter grandes ambições. João, não há dinheiro para filmar a carruagem, filme a roda, mas filme bem a roda. Do ponto de vista de cada um, para cada situação, um ponto de vista ético e estético de cada um de nós. Portanto, isso é uma espécie de autoria do cinema. Eu tive a sorte, quando eu fui para a escola de cinema, um bocadinho de tarde, já era engenheiro mecânico, cheguei com 25, os meus colares tinham 20, porque houve o 25 de abril e mudou-me a vida. E tive a sorte, no princípio da escola, fiz uma revista de cinema, chamada M, o M maior que o cinema, de montagem, do Matau, do Fritz Lang. E o primeiro nome foi indicado a Oliveira. E eu tive a sorte de assistir, há um mês e pouco, de filmagem do Oliveira Natóvis, quando ele estava a acabar o humor de perdição. Uma obra maldita, em Portugal, uma obra genial no mundo inteiro. Foi imposto de fora para dentro, e a partir desse momento, Oliveira libertou-se da lei da morte. Tinha 70 anos. Até aos 70 anos fez 6 filmes, ou 7. Depois dos 70, fez 40. Portanto, começou uma carreira aos 40, o que dá um otimismo enorme para as pessoas todas. Estamos sempre a poder começar quando quisermos. E, portanto, nessa altura falava muito com ele, ia até com ele a um hotel onde ele estava, para falar com ele, ele via novelas brasileiras. Eu disse, o Manel vê novelas brasileiras. Eu não penso em nada, é quando eu descanso a cabeça. Veio um eixo, via novelas, depois íamos conversar. E aprendi muito com ele, e devia-lhe isto. Quando ele morreu há um ano e pouco, quando morreu, disse, tenho de fazer qualquer coisa sobre o trabalho. Ele tem uma vida fascinante, o Manel, mas não me interessava nada à vida. Porque ele é conservador, é de família, eu sou de outro lado. Mas o modo de filmar dele é muito progressista. É uma ideia de... Ele gostava mais da ideia do progresso das ideias e das formas do sucesso. E, portanto, tive a sorte de o conhecer bem, de conhecer o sucesso, e fiz um filme sobre o trabalho dele. Sobre o modo de filmar o Oliveira. Há um plano Oliveira que ninguém pode fazer, é ele que faz. E, portanto, é um documentário sobre bocados dos filmes dele, um bocadinho criminoso porque cortei coisas, fui buscar, fui buscar, fui buscar. É feito em nome pessoal, é eu, eu, portanto, cinema, no lugar é eu. E depois, no final, faço uma brincadeira que ele contou uma história que não filmou. Porque o Manel, de todos nós, em Portugal, apesar de ter sido o grande mestre, foi uma pessoa cheia de interrupções no desejo de filmar. Ele filmou o primeiro em 930, o segundo em 42, 12 anos, o terceiro em 57, que é o Pintor e da Cidade, 15 anos de intervalo. Eu nunca tive esse intervalo, tanto tenho sorte. E depois, a partir de 70, fez 40. Mas deixou-me muitas coisas de filmar. Ele contou-me uma história que não filmou. E eu filmei-lhe no final. É um documentário que acaba numa ficção. E filmei do ponto de vista mais simples que pude. Porque ele, no final da vida, irritava-se com este destino trágico do cinema. Que começou nas feiras, com dinheiro, em invenção cinematográfica. Diz-se umas mesmas, vai vir uma invenção, um divertimento. E, infelizmente, deu a volta e acabou nos centros comerciais. Onde se come, bebe, não sei o quê. E o Oliveira detestava que nos filmes dele se comesse e bebesse. Portanto, eu fiz um filme simples, mudo, que chama-se A Rapariga das Luvas. É preto e branco, quase mudo. E é uma espécie de pequena homenagem. Mas, do meu ponto de vista, não dele. A história dele, o modo de filmar é meu. Então, temos de ter uma certa humildade. E temos de ter também um reconhecimento. Se o Oliveira me ensinou coisas, eu tenho de agradecer o ensinamento. Isto, posso resumir, isto é uma carta de amor, não é mais nada. É uma carta de amor ao Sr. Oliveira. Espero que ele leia lá em cima. Ele acredita, não, mas ele acredita. Se acredita, está lá. Portanto, viu. Mas é uma carta de amor. Muito obrigado, Sr. Oliveira, porque eu aprendi o cinema, uma ideia de cinema consigo. Porque, sei lá, eu posso lhe dizer que o Oliveira gostava do Foro e não gostava do Wells. Porque achava que o Wells era fantasia demais. O Foro só mexia a câmera quando mexia os cavalos. Porque senão destreia os espectadores. Gostava do Dreyer, dos Assetters. Gostava do Ozu, mais que do Miss Augusti. Gostava mais do Rossellini que do Fellini. O Oliveira ensinou-me a tentativa, que é muito difícil no cinema, porque o cinema tem um pecado original de negócio, que é tentar inquietar, mais do que consular, tentar perturbar, mais do que divertir. Portanto, esse tipo de atitude em relação ao cinema, devo-lhe a ele e, portanto, muito obrigado, Sr. Oliveira. Festivais como a Mostra, como o Lucarno, como a Vianal, como o Roterdão, onde ainda é possível falar de cinema. Uma das coisas que eu adoro, por exemplo, cá no Brasil, que estou a conhecer, são os Meninos do Recife. São excelentes cineastas. Porque falam de cinema e foram buscar o cinema no Brasil. Outra vez, em referência ao Nelson Preto Santos, e ao Glauber, e não sei o quê. E deixaram daquela história de querer ter sucesso imediato. Falam de cinema e não falam de filmes. Ok. Católico Machu Cidade Obrigado.